Estúpido 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 Rosa 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 Trazer 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 Graduado 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 Viagem 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 Gritar 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 Corrida 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 Computador 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 Anjo 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 Estúpido Estúpido Rosa Rosa Trazer Trazer Graduado Graduado Viagem Viagem Gritar Gritar Corrida Corrida Conter Conter Computador Computador Anjo Anjo Cozinha 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 Palácio 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 Próprio 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 Golpe 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 Delicioso 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 Chateado 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 Nós 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 Privado 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 Grosseiro 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 De Praia De Praia De Praia De Praia De Praia Cozinha Cozinha Palácio 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 Próprio Próprio Um Golpe Golpe Delicioso Delicioso Chateado Chateado Nós Nós Privado Privado Grosseiro Grosseiro De praia De praia Pertencer 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 Tesouro 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 Capaz 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 Assustado 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 Aldeia 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 Frequentemente 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 IC 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 Se ASSO USUALMENTE 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 SENHOR 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 PERTENCER PERTENCER TESOURO TESOURO CAPAZ CAPAZ ASSUSTADO ASSUSTADO ALDEIA ALDEIA FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE IC IC ASSIM ASSIM USUALMENTE USUALMENTE SENHOR 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 BENHO 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 Contra 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 Tamanho 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 Vela 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 Banheiro 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 Dimitri 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 Bastante 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 Pausa 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 Lugal 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 Solita Sulitário Esca Benho Banho Contra Contra Tamanho Tamanho Vela Vela Banheiro Banheiro Dimit Dimit Bastante Bastante Pausa Pausa Legal Legal Solitário Solitário Ciência 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 Forma 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 Acidente 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 Isto 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 Guarda-chuva 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 Croa 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 Tornar-se 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 Sae 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 Maio 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 Para-avans 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 Ciência 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 Forma Forma Acidente 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 Isto Isto Guarda-chuva Guarda-chuva Croa 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 Tornar-se 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 Sae 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 Maio Maio Par-avans Maio Par-avans Para-avans Par-avans Preenchir 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 Confortável 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 Perfeito 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 Contagem 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 Jovem 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 Alguma coisa Alguma coisa Baixo 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 Preguiçoso 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 Tor 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 Perigoso 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 Preencher Preencher Confortável Confortável Perfeito Perfeito Contagem Contagem Jovem Jovem Alguma coisa Alguma coisa Baixo Baixo Preguiçoso Preguiçoso Tor Tor Perigoso 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 Criu 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 Linha 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 Mente 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 Diferente 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 Reclamar 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 Cuidado 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 Frase 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 Tos 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 Dinosauro 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 Unha 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 Criu Criu Linha Linha Mente 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 Diferente 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 Reclamar Reclamar Cuidado 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 Dinossauro Unha Unha Excitar 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 Lenço 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 Estilista 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 Segue 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 Diligente 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 Desajo 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 Desejo Minguem 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 Remédio 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Febre 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 Excitar Excitar Lenço Lenço Estilista Estilista Segue Segue Diligente Diligente Desejo 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 Ninguém 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 Remédio Remédio Ao lado Ao lado Ao lado Febre 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 Xadrez Tato Xadrez 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 RECIOSO RAPIDAMENTE 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 PILOTO 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 ORDEM 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 CONFORM CONFORM CONFAMO CONFAMO LOCO 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 OUVIR 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 A MAYORI A PRECISAR 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 Xadrez Xadrez Recioso Recioso Rapidamente Rapidamente Piloto Piloto Ordem Ordem Conforme Conforme Louco Louco Ouvir Ouvir A maioria A maioria A maioria Precisar 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 Tímido 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 Favorito 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 Momento 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 Ambos 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 Academia 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 Batata 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 Casal 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 Já 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 Caminhava 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 Museu 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 Tímido Tímido Favorito 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 Momento 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 Ambos 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 Academia 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 Batata 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 Casal Casal Já 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 Caminhava 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 Portugues Museu 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 Perdoar 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 Machucar Engenheiro 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Ainda 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 Barato 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 Mordida 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 Senhorita Trencar 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 Aranha 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 Perdoar Perdoar Machucar 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 Engenheiro 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 Agência dos Correios 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 Senhorita Senhorita Trancar Aranha Aranha Caverna 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 Estação 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 Lobo 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 Círculo 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 Só Dar 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 Calma 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Sangue 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 Caverna Caverna Estação Estação Lobo Lobo Círculo Círculo Céu Céu Só 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 Dar Dar Calma Calma Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Sangue 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 Tradicional Tradicional Osso 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 Cansado 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 Lado 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 Fora Diferença 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 Empresa Espirrar 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 Primeiro 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 Lago 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 Tradicional Tradicional Osso Osso Cansado Cansado Basquetebol Basquetebol Lado Fora Lado Fora Diferença Empresa 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 Espirrar Espirrar Primeiro Primeiro Lago 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 Claramente 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 Terrível 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 Espero 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 Guia 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 Introduzir 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 Aluno 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 Certo 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 Vestem 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 Abraço 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 Confundir 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 Claramente 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 Terrível Terrível Espero 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 Guia 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 Introduzir 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 Aluno 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 Certo 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 Vestem 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 Abraço 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 Confundir 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 O O O O O Dor de dente Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Entrada 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 Respeito 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 Leva 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 Segundo 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 Prática 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 Corrigir Corrigir Escapar 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 Dente Dor de dente Pedir desculpas Pedir desculpas Entrada Entrada Respeito 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 Prática Corrigir Corrigir Escapar Escapar Jornal 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Hábito 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 Ensolarado Ensolarado Ensolearado Ensolearado Garagem 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 Problema 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 Retorna 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 Faculdade 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 Durante 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 Prémio 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 Jornal Jornal Mais Mais Distante Mais Distante Hábito 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 Ensolearado Ensolearado Garagem 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 FACULDAD GRAND GRAND PRÉMIUM PRÉMIUM PECOTS 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 ENTRAR 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 QUADRINHO 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 Chato 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 Pessoa 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 Sexto 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 Contar 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 Lagoa 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 Menção 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 Pecote 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 Entrar Entrar Quadrinho Quadrinho Chato 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 Pessoa 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 Sexto 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 Contar 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 Lagoa 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 Interessante Interessante Menção 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 Manter 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 Famoso FEMOSO 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 QUARTO 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 SUJEITO 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 PENSAR 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 MAGNÉTICO 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 GASTAR 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 Classe 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 Fornecem 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 Capitão 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 Manter Manter Famoso Famoso Quarto Quarto Sujeito Sujeito Pensar Pensar Magnético Magnético Gastar Gastar Classe 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 Fornecem Fornecem Capitão Capitão Entra 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 Atrás 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 Pote 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz May O Méo Timo Timo Pote Antunes Timo Méo Timo 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 Permitir. 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 Que? 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 Juntos. 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 Entre. Entre. Atrás. Atrás. Pote. Pote. Algum lugar. Algum lugar. Estás. Morto. Morto. Maio. Maio. Pista. Pista. Permitir. Permitir. Que? Que? Juntos. Juntos. Compreendo. 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 Urama 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 Coragem 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 Culpa 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 Campo 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 Endida 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 Lir 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 Suave 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 Um recado Um recado Um recado Um recado Um recado Geral Compreendo Compreendo Grama Coragem Coragem Culpa Culpa Campo Campo A medida A medida Ler Ler Suave Suave Mercado Mercado Geral Geral CENÁRIUM 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 Recusar 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 Reparar 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 Tal 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 Acreditam? Acreditam 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 Pueira 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 Poeira Pueira Pueira Delf 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 favor previsão 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 costa 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 cenário cenário recusar reparar reparar tal acreditam 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 poeira poeira deve deve favor favor visão 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 costa costa servir 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 conhecer 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 globo 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 Sétimo 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 Silencioso 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 Saco 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Bolha 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 Sentar 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 Pasta de dentes PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES SERVIR SERVIR CONHECER CONHECER GLOBO GLOBO SÉTIMO SÉTIMO SILENCIOSO SILENCIOSO SACO SACO COM UM OURO COM UM OURO BOLHA BOLHA SENTAR SENTAR PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES TURANTE 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 TIPO 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 LANÇAR 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 Arrumado 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 Estranho 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 Construir 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 Encontrar 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 Devo 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 Deixei 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 Durante 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 Tipo Tipo Lançar 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 Arrumado 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 Estranho 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 Glvernão Construiro Construir 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 Encontrar Encontrar Devo Devo Deixei Deixei Em dobro Em dobro Somente 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 Por que Por que Por que Porque Maravilha 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 Movimento 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 Erro 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Cola Acima 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 Apesar 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 Esperar 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 Somente Somente Porquê 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 Maravilha 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 Movimento Movimento Erro 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 Em breve Em breve Erro Cola Cola Acima Acima Apesar Apesar Esperar Esperar Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Cava 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 Vida 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 Trabalhos 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 Objetivo 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 Passado 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 Ensinar 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 Descasca Desde há Amigáveis 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Cava Cava Vida Vida Trabalhos Trabalhos Objetivo Objetivo Passado Passado Ensinar Ensinar Descasca Descasca Desde há Desde há Amigáveis Amigáveis Continuar 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 Útil 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 Aventura 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Castelo 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 Diariamente 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 Mulher 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 Milher Mulher Século 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 Ambulância 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 O suficiente O suficiente O suficiente Continuar Continuar Útil Útil Aventura Aventura Por aí Por aí Castelo Castelo Diariamente 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 Melhor Melhor Século Século Ambulância 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Brilhante 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 O suficiente De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Presente 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 Sobre 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 Balanço 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 Nava 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 Quadra, quadra, poderia, 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 nervoso, nervoso. Nervoso, nervoso, espaço, 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 brilhante. Brilhante, de qualquer forma, de qualquer forma, presente, presente. Sobre, 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 balanço, balanço. Nada, nada, quadra, quadra, poderia, 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 nervoso. Nervoso, espaço, espaço. Rápido, 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 rápido. Por sorte, por sorte, por sorte, por sorte. Março 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 Nunca 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 Douro Dor de estômago Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Honesto 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 Máquina 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 Ruz 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 Perdão 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 Rápido Rápido Por sorte Por sorte Março Março Nunca Nunca Dor de estômago Dor de estômago Confiar em Confiar em Honesto Honesto Máquina Máquina Ruz 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 Perdão Perdão Passatempo 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 Amarbo 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 Azidar 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 Encontro 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 Ladra-o 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Do que? Do que? Do que? Do que? Par 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 Casar 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 Passatempo Passatempo Amarbo Amarbo Asidar Asidar Encontro 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 Ladra-o Ladra-o Por favor Por favor Por favor Décima primeira Décima primeira Décima primeira Do que? Do que? Par 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 Casar Casar Até, 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 emprestar, emprestar, emprestar. Emprestar, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, salve, salve, salve. Discurso, 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 discurso. Mau, 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 mau. Voa, voa, voa. Escalar, escalar, escalar. Pente, 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 pente. Dicionário, 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 até, até. Emprestar, emprestar, pedir emprestado, pedir emprestado. Salve, salve. Discurso, discurso. Mau, mau. Aprestação, boa. Voa, boa. Escalar, escalar. Pente Pente Dicionário Dicionário Dividir 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 Vendar 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 Exposição 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 De quem? 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 Junte-se Junte-se Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Gosto 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 Registro 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 Brilho 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 Dividir Dividir Venda Venda Exposição Exposição De quem? De quem? Junte-se 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 Duas vezes Duas vezes Gosto Gosto Registro 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 Brilho Brilho Qual Qual Negrau 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 Sempre Comparecer. 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 Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Expresar. Expresar. Expressar Expressar Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Medo 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Cidade 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 Rocha 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 Sempre. Comparecer. Comparecer. Aviso prévio. Aviso prévio. Expressar. Expressar. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Medo. Medo. Uma vez. Uma vez. Cidade. Cidade. Rocha. Rocha. Metade. 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 Concertar. 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 Pesado. 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 Solo. Solo. Frustrar. 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 Esqueço. 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 Areia. Areia. Areia Areia Bravo 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 País 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 Filar 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 Metade Metade Consertar Consertar Pesado Pesado Solo Solo Frustrar Frustrar Esqueço Esqueço Areia 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 Polar. Vários. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Ganho. 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 Greve. Breve. 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 Universidade. 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 murciaria 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 dinheiro 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 público 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 querida 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 história 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 vários vários muito pequeno muito pequeno ganho ganho greve greve universidade universidade murciaria murciaria dinheiro 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 Querida Querida História História Cola 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 Através 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 Taxi Taxi Táxi Táxi Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Escolher 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 Placa 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 Partida 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 O POSTO HELIHOPTERO 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 DENTRO 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 Dentro. Cola. Cola. Através. Através. Táxi. Táxi. Cópia de. Cópia de. Escolher. Escolher. Placa. Placa. Partida. Partida. O posto. O posto. Helicóptero. Helicóptero. Dentro. Dentro. Chão. 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 Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Gravata. 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 Alto. 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 Milagre. 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 Óleum. Óleum. Óleo Óleo Mesa 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 Causa 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 Oceano 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 Chão Chão Desenho animado Desenho animado Qualquer coisa Qualquer coisa Gravata Gravata Alto Alto Milagre Milagre Óleo 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 Mesa Mesa Causa Causa Oceano 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 Estante 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 Ocultar 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 Martelo 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 Onze 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 Solgavo 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 Peça 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 Troca 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 Compartilhar 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 Dor Estante Estante Lidar com Lidar com Ocultar Ocultar Martelo Martelo Onde Onde Solgave Solgave Peça Peça Troca Troca Compartilhar Compartilhar Dor Dor Importante 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 Significar 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 Fanha 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 Falha Ódium 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 Trimestre 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 Friado 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 Inteligente 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 Apreciar 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 Gatinho 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 Doce 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 Importante Importante Significar Significar Falha Falha Ódio Ódio Trimestre Trimestre Friado Friado Inteligente Inteligente Apreciar Apreciar Gatinho 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 Dos Crescer 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 Moderno 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 Poema 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 Outro 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 Estes 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 Ignorar Qualquer 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Crescer Crescer Moderno Moderno Poema Outro Outro Estes Estes Exceto Exceto Ilha Ilha Ignorar Ignorar Qualquer 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 Além disso Além disso Além disso Dormir 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 Maneira 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 Mover 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 Lágrima 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 Emplir Empurrar 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 Desenhar 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 Vizinho 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 Explicar 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 Língua 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 Passar 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 Dormir Dormir Maneira Maneira Mover Mover Lágrima Lágrima Empurrar 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 Desenhar 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 Vizinho Vizinho Explicar 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 Língua 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 Passar Discutir 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 cedo 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 envergonhado 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 deitar 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 trabalho 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 filme 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 chinês 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 difícil de várias de várias de várias de várias timês puxar 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 discutir 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 cedo 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 envergonhado cedo 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 Trabalho Filme Filme Chinês Chinês Difícil Difícil De várias De várias Puxar Puxar Varrer 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 Levantar 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 Estrangeiro 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 Preferir 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 Carees Ficar de pé Sicar de pé Cicar de pé Cicar de pé Sicar de pé Fiu 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 Fio 8º 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 Paz 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 Valioso 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 Porquê? 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 Varrer Varrer Levantar Levantar Estrangeiro Estrangeiro Preferir Preferir Ficar de pé Ficar de pé Fio 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 Oitavo 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 Paz Paz Valioso 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 Porquê? 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 Pega 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 Pegue Também 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 Pressa 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 Press 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 Geleia 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 Cutar 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 Pared 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 Lavanderia 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 Aceita 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 Sombrio 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 Pegue Pegue Também Também Presa Presa Presse Presse Geleia Geleia Cultar Cultar Parede Parede Lavanderia Lavanderia Aceita Aceita Sombrio 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 Muito 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 Restaurar 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 RICO 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 Espalhar 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 Vai 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 Grau 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 Teatro 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 Kulaita 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 Ker 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 Cronograma 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 Muito Muito Restaurar Rico Rico Espalhar Espalhar Vai Vai Grau Grau Teatro Teatro Culhaita Culhaita Quer Quer Cronograma 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 Obrigado.